Ainda que muitos não creiam Em Tua palavra Ainda que muitos insistam Em não Te louvar Ainda que muitos não creiam Em Tua existência Eu sinto a Tua presença Em todo lugar Ainda que muitos não queiram Louvar o Teu nome E preferem as coisas do mundo Que aqui vão ficar Ainda que muitos padeçam Ao léu dos perigos Eu quero seguir pela vida Vivendo contigo Tu és o meu Pai Tu és o meu Deus Servir-Te eu prefiro Eis o meu alimento Eis o ar que respiro Em Tua presença Eu dobro Os joelhos meus Tu és o meu Deus Tu és o meu Pai Minha segurança Tu és minha paz Minha eterna esperança Em tudo despendo de Ti Meu Deus Deus Ainda que os homens Insistam em suas vinganças E pobres crianças Pereçam sem lar e sem pão Ainda existe uma cruz Encravada no monte E a fonte de sangue E a fonte de sangue Que joga a ressurreição Ainda que muitos milhões Ignorem a Bíblia E até menosprezem a igreja De Cristo aqui Se faz necessário Se faz necessário que eu mostre A cruz do Calvário Se faz necessário que eu dê Testemunho de Ti Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Tu és o meu Deus Servir-te eu prefiro És o meu Pai Em Tua presença Eu dobro os joelhos meus Tu és o meu Deus Tu és o meu Pai Minha segurança Tu és minha paz Minha eterna esperança Em tudo eu dependo de Ti Meu Deus Meu Deus Meu Deus Minha eterna 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 Minha eterna